Agora uma hora e quarenta e sete minutos, a gente vai fazer contato com Paris, na França, com o brasileiro Nicolas Andrade, ele é jornalista, vive em Paris, vai falar com a gente sobre uma explosão que aconteceu agora há pouco em Paris, dezesseis pessoas feridas, sete delas com gravidade, depois de uma explosão, a princípio um incêndio causado por uma explosão de gás que destruiu parcialmente um prédio, atingiu também outros edifícios. Nicolas, obrigado por conversar com a Band News FM, eu queria te perguntar que região é essa? A imprensa diz que é perto da Catedral de Notre Dame, é uma área residencial, onde é que fica exatamente esse prédio que sofreu com esse incêndio? Boa tarde. Boa tarde, Renan, boa tarde, Fábio. É uma região bastante residencial daqui da cidade, na verdade fica no que convencionou-se a chamar de Rivigog, que é a parte sul da cidade. Paris, ela é cortada no meio pelo Rio Sena e ela fica, como ponto de referência, ela fica próximo ao Jardim de Luxemburgo e ao Panteão, não tão perto assim da Catedral de Notre Dame, que fica bem no centro da cidade, na Ilha de la Cité. Hoje, apesar de ser um dia útil aqui na cidade, é o dia da Fête de la Mésique, ou seja, é o primeiro dia do verão, tem muita coisa acontecendo aqui hoje, então esse incêndio, inclusive, atualizando aqui algumas informações, temos algumas linhas de trem que foram fechadas. O local do acidente fica próximo à Garde de Montparnasse, que é uma das principais daqui da cidade. E, como eu dizia, mesmo sendo um dia útil, tem várias atividades acontecendo, é semana de Fashion Week, é o dia da Fête de la Mésique, é um dia em que a cidade não dorme, muita programação cultural acontecendo ao mesmo tempo ao longo da cidade. E eu não moro muito perto do local do acidente, mas a gente já escuta, sempre que acontece alguma movimentação atípica, a gente escuta com mais frequência barulho de sirene por aqui. Ô, Nicolas, como o Renan disse logo no início, a princípio, logo quando a gente recebeu a informação, falava-se a respeito de uma explosão causada por gás. Mas agora, nas últimas informações, o que dizem as autoridades, pelo menos o que chegou até a gente, é que não dá para precisar o que ocorreu para que a explosão realmente acontecesse. Por aí, alguma conclusão já foi dita? O que as autoridades franceses falam? Sim, de fato, as primeiras informações, na verdade isso foi baseado em testemunhos de pessoas que moram ali próximo ao local, que antes da explosão eles sentiram um cheiro muito forte de gás. Mas, de fato, o chefe da autoridade de polícia daqui de Paris, o Ron Nunes, ele confirmou agora há pouco que, perdão, ele disse agora há pouco que, de fato, não é possível, por enquanto, estabelecer as causas do acidente, as causas da explosão, perdão. E a informação que tem nesse momento é de que o incêndio já foi controlado, é isso? Isso, a informação, essa é a mais recente, é de que o incêndio já foi controlado, mas ainda há pessoas adentro, até o momento, 16 pessoas foram resgatadas, sendo 7 em estado grave, mas ainda há pessoas lá, os trabalhos vão continuar, evidentemente, até que a última pessoa seja resgatada. Uma outra informação que foi atualizada agora há pouco é que trata-se de um edifício residencial e ele fica também próximo a um hospital e também a uma universidade americana. Toda a área ali foi evacuada, os vizinhos dos prédios ao lado também tiveram que deixar suas casas e aí a prioridade, nesse momento, é o resgate das vítimas e aí, logo em seguida, começam, então, os trabalhos para poder avaliar os danos nos imóveis vizinhos. O Le Monde diz aqui que a explosão teria começado no segundo andar da Academia Americana de Paris. Nicolas, muito obrigado pelas informações e uma boa noite para você aí na França.